E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview Dragon Ball Z no canal pra vocês, mais uma peça da Bandai. Só que isso aqui não é SEGAFGUARD, isso daqui é aquela linha Imagination Works, que eu fiz o review do Goku, que quebrou e deu um mimimi do caramba na internet. E a gente achou que a segunda peça, inclusive, dessa linha seria o Luffy, né, do One Piece, mas a Bandai ignorou o Luffy e mostrou o Vegeta agora pra linha Imagination Works. Eles querem tentar salvar a linha e deram uma mudada geral pro Vegeta, cara, ele é completamente diferente do Goku. Então vamos ver se agora vai. Pelas imagens aí a gente já consegue entender que as articulações vão funcionar nesse Vegeta. Olha só que incrível, né, um action figure que tem articulações funcionais, diferente do Goku. E a gente consegue ver também que tem tecido aí, nas pernas e nos braços, tá, pra tampar as articulações recortadas, que a galera reclamou bastante. Na verdade, eu acho que eles atenderam o que a galera reclamou no primeiro Goku, que eu reclamei bastante também, né. Pelo jeito não tem mais braço de borracha por baixo do tecido, né, pela descrição ali no site da Bandai. É tudo plástico, PVC e tecido. Não tem descrição nenhuma sobre o rubber, né, sobre borracha. Então, parece que aboliram isso. Ele também tem menos articulações no tronco que um SH Figuarts. Você vê que a armadura dele é enteriça. Você não vai ter uma articulação de tórax, por exemplo, só de cintura. Vamos ver se isso atrapalha ou não. Tá, aparentemente nas poses aí tá bem legal. Mesmo esquema do Goku, né, se tem alguma coisa que ficou do Goku pra esse Vegeta é o esquema de troca de olhos, né. A gente vai ter algumas opções de troca de olhos, tanto pra ele como Super Saiyajin, quanto pra ele na versão base. E mãozinhas também, diversas mãozinhas, braço cruzado. Cara, assim, esse Vegeta tá bonito, na minha opinião, assim, melhoraram bastante em relação ao Goku. Se não tiver articulação frágil, né, se for um action figure de verdade, aí pode ser que a linha tenha algum tipo de salvação. Lembrando que a escala dele é 1 barra 9, 1 pra 9, ou seja, é bem maior que um SH Figuarts, tá. Eu fiz isso, eu mostrei no review do Goku, qualquer coisa é só dar uma chegada lá pra vocês verem o tamanho deles, tá. Então são peças maiores, aspas aí, mais detalhadas, porque a galera realmente pegou ranço do Goku. Assim, não justificou o rosto, muito poucas pessoas gostaram do rosto e já tem gente reclamando do rosto do Vegeta também. Duas coisas que incomodaram as pessoas nesse Vegeta. Uma, as costuras aparentes. Legal botar tecido, né, tipo de lycra ali, mas as costuras estão bem visíveis. Isso teve muita gente reclamando já. E outra, que o tecido não tá batendo com o azul do pescoço dele, né, que ali não é tecido, ali é plástico puro. Então assim, tá meio divergente ali. Na minha opinião, isso daí funcionando como um action figure já tá salvo. Porque, cara, não dá, mano. O Goku é um pedaço de lixo. Então, vamos ver se ele sai. Eles precisam, na verdade, o certo era eles fazerem um outro Goku com roupa de tecido também, que a galera pediu bastante. E esqueceis primeiro aí, larga ele como protótipo. Esse Vegeta, eles estão apostando nele, e que vai dar certo, e que já vai sair em setembro agora, já de 2021, tá. Não prometo review, mas fique curioso. Confesso que fiquei curioso, porque eu achei esse Vegeta bonito. Vamos ver o que acontece, né. Pra você que gostou, o link da BBTS tá aí embaixo, logo mais tem pré-venda aberta. E aí, você vai ter coragem de investir nesse Vegeta? Se inscreve se não é inscrito. Um abraço. Fui. E aí, você vai ter coragem de investir nesse vídeo.